A bola do Amparo está no ar para você que acompanha aqui no canal de São Paulo através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vufibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e vai lá no YouTube, coloca lá canal de São Paulo, conheça a página do canal de São Paulo no YouTube, a sua programação e aproveite que você está no YouTube e se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você e aqui na programação no canal de São Paulo com direito a reprises, terça às 10 da noite, na quinta às 15h30, na sexta às 17h15 e no sábado às 21h30. O assunto hoje é basquete e o meu convidado é o Vladimir Pereira Silva, que é o gestor da Liga São Paulo de Basquetebol. Vladimir, prazer em recebê-lo aqui no programa. Igualmente. Tudo bem? Tudo ótimo. O Vladimir vai contar um pouquinho a sua caminhada no basquete, pelo tamanho, pelo porte, difícil, e a ver que já jogou basquete, é óbvio. Não vai fazer uma Liga, não vai jogar o esporte, é óbvio, e foi jogador. Vladimir, quanto tempo como jogador? Dos 11 até os 27. Dos 11 aos 27. Então, quase 20 anos aí de basquetebol. Tá, e aí parou por quê, Vladimir? Porque, na verdade, eu parti pra o quê? Eu tava fazendo faculdade, aí eu queria fazer mestrado. O Vladimir Marques, na época, era meu professor na faculdade. Ah, é? Você fazia que curso? Educação física? Educação física. E eu comecei a me infiltrar na questão do mestrado, porque assim, eu tenho a formação de professor, e eu queria dar aula em faculdade. Você queria dar aula de educação física na faculdade? É, na faculdade. Tá. E o próprio Vladimir Marques, ele falou assim, mas por que você quer dar aula na faculdade? É isso que você quer mesmo? E eu tava assim, eu tava jogando, já tava assim, pensando em parar. E quais clubes assim que você jogou que dá pra citar? Eu joguei na Estrela da Pirelli, dos 11 aos 19. Tá. Joguei no Palmeiras durante cinco anos. Palmeiras já na equipe principal? Porque Palmeiras alternou, né? Equipes principais. Eu joguei meu último ano juvenil e depois no adulto. Tá. Aí encerrei minha carreira em São Bernardo. Joguei três anos em São Bernardo. Jogando especial. Que posição, Vladimir? Jogando lateral. Lateral? Lateral. Tá, legal. Bacana. E aí você ficou nessa dúvida se ia ser professor ou não. E o grande Vladimir Marques, grande nome do basquete, tava te aconselhando ao quê? A ser professor ou não ser professor? Ele fez a... Ele me questionou, né? Como qualquer outro grande professor, questionando o porquê. Aí eu mesmo me vi, assim, será que é isso mesmo que eu quero? E acabei lá, terminando a faculdade, fiz algumas pós, fiz uma outra... Outra faculdade, eu sou pedagogo também. Aí eu parti pra trabalhar com o terceiro setor. Hoje eu sou presidente de uma ONG também. Sim, a gente vai falar também desse trabalho da ONG. E acabei desistindo do mestrado. Exerci por muito tempo a... O mestrado seria do quê? Eu queria fazer gestão esportiva. Ah, tá. Tudo relacionado ao esporte. Tudo relacionado ao esporte. E acabei fazendo o curso, o concurso pra entrar na Unicamp. Sim. Passei, mas acabei não cursando. Mas não me arrependo não, porque tudo que eu fiz hoje, assim, é relacionado ao basquete. Hoje, a frente da liga, ela tomou bastante tempo. Não é minha atividade principal, a liga. Deixou bem claro isso pra todo mundo que não é minha... A sua atividade principal, que seria na ONG ou também não? É a ONG, é o terceiro setor. É o terceiro setor. Porque hoje nós atendemos 700 crianças. Tá. Toda situação de risco. Então, vamos falar então da ONG primeiro. Daí, no segundo blog, a gente vai falar um pouquinho mais da liga de basquete. Combinado? Ok. A ONG, quando que você criou? O que que você planejava? O que que você observou que fez a ideia de você criar essa ONG, Vladimir? Eu dei aula há muitos anos no colégio particular. E aí, recebi o convite pra dar aula, pra ser coordenador de um CEL. Qual colégio que você dava aula? No Poiridomos. No Poiridomos. Em São Bernardo. Tá. E recebi o convite pra ser coordenador, num CEL em São Paulo. Quando eu assumi o cargo de coordenador de projetos, eu conheci um rapaz que trabalhava com o terceiro setor. Só que com atletismo. Aí eu comecei a estudar tudo aquilo que envolvia. Eu me fascinei. Me fascinei. Aí, logo após, juntamente com o cargo de coordenador, eu era supervisor da equipe adulta de basquetebol de Mauá. Certo. Você é da região de Mauá? Sou da região de Mauá, do GNDBC. Tá. E peguei e fundei uma instituição. Por quê? Porque facilitaria a questão de você entrar com um projeto de lei de incentivo via ministério. Isso ia ajudar a equipe a captar recursos. A equipe não foi pra frente por uma questão política, que sempre acaba... Os times que são envolvidos com prefeitura acabam acontecendo isso. Mas continuei no cargo de coordenador. Aprendi demais. Quando eu saí, eu falei assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar com o terceiro setor. Que legal. Hoje já fazem seis anos que eu estou à frente da ONG. A gente atende... Qual que é o nome da ONG? A SEDEC. A SEDEC. É, Associação Educacional Esportiva e Cultural. Tá. E nós começamos com o pré de basquete. No ano seguinte, basquete e handbol. Aí, no ano seguinte, basquete, handbol e ginástica artística. E tem sede a ONG? Tem sede, fica em Mauá. Fica em Mauá. Mas hoje nós temos projetos em Mauá e em Caieiras. Em Caieiras também? Em Caieiras. Terra de Marcos Assunção. Isso. Que é uma cidade que tem uma transição absurda com basquete feminino. Feminino. E os nossos patrocinadores pediu, na época, se poderia fazer um núcleo na cidade. A gente tem... O pré se encerrou agora em janeiro. Sim. Nós atendíamos 100 crianças lá. No Contra Fluxo Escolar. Sim. Então, assim, eu me realizo demais em relação ao atendimento com as crianças nesse tipo de situação. Por quê? Porque eu quero passar para as crianças o que o meu pai me passou. O meu pai era funcionário da Pirelli. Sim. Então, eu cresci dentro do clube. Então, eu cresci vendo Xandó, Montanaro, Willian... Porque a Pirelli ficou marcada muito mais do basquete para o time do vôlei, né? Não, na verdade, não. Mais pelo vôlei. Não, não. Isso que eu estou falando. Ficou muito mais marcada pelo vôlei do que pelo basquete. Mas o basquete teve, assim, João Nilo, Silvio Malvese, Marcelo Vido, Agra... Mas quem fala Pirelli no esporte, vai lembrar do vôlei. Lembra do vôlei. A Pirelli era, na verdade, como o Pinheiros é hoje, né? Que é uma grande referência de esporte olímpico. Sim. Na época. Porque tinha... E o Bradesco, no Rio de Janeiro, que jogava, né? Tinha a Pirelli, que jogava aqui em São Paulo. E tinha fenômenos no boxe, como o seu carolo, então, o ciclismo era muito forte. Então, eu cresci no meio do esporte. E quando eu fiz pedagogia, eu sempre tive em mente isso, pô, de oferecer isso para a criança. Porque eu acredito no esporte com uma grande espiral. Se você tem criança fazendo esporte, você não tem criança na rua. Você não tem criança envolvida com crime. Então, eu acho que, assim, o esporte de competição é importante? Eu acho que é importante. Eu acho que ele é o final... Ele é uma consequência do trabalho feito. É uma consequência. E um trabalho bem feito, o quê? Em categorias de base, com esporte social. A gente tem exemplos de crianças que saíram da periferia de São Mateus, que acabaram indo fazer atletismo no Pinheiros, disputar campeonatos internacionais. Ou seja, algo que, no que cerca essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele nunca imaginaria que iria fazer isso. Totalmente inviável, totalmente inviável, totalmente inviável. Aí surgiu a questão da liga, né? De dar oportunidade para aqueles atletas que foram atletas federados ou profissionais de continuar praticando esporte. Mas ainda voltando um pouquinho à ONG, Vladimir, que é importante. Claro que o trabalho é excelente, o trabalho é nobre, porque se faz uma ONG. Mas a gente sabe que surgiram aí diversas ONGs. Isso. Umas, a maioria fazendo o trabalho correto e uma minoria fazendo o trabalho errado. Eu não digo nem... Eu vou ser bem sincero, acho que nem... Fecha mais, até? Nem grande maioria. Acho que há um equilíbrio. Há um equilíbrio, que eu sei o que você vai falar. É a questão de envolvimento com escândalo. Vai captar recursos, as pessoas confiam que o trabalho vai ser feito, dão voto de confiança. Crianças vão ao projeto e aí depois quando vai ver o projeto não é daquilo que se fala, o dinheiro que é captado não é para o projeto, é para enriquecimento pessoal particular, que é triste isso acontecer, porque não é isso, claro, o intuito de uma ONG. Queria que se faça como que é trabalhar nesse meio, no Brasil que tenta dar oportunidades, mas que as pessoas também desconfiam ao ver uma oportunidade em virtude de tudo isso, Larimer. Olha, é muito triste, é muito triste porque eu tive contato com isso. Eu tive contato com isso porque antes de eu fundar a SEDEC, eu trabalhei numa ONG que aconteceu isso. Que pegava recursos não para o destino correto. É, recursos com uma parceria com uma prefeitura. A prefeitura colocou recursos e não foi executado como tinha que ser executado e é triste, é muito triste. Na verdade, a SEDEC, nós trabalhamos com projetos de leis de incentivo. Então nós temos que fazer uma prestação de contas. Estadual ou federal? Os dois. Na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e Ministério do Esporte. Nós prestamos, nós fazemos prefeitura de contas para o Ministério do Esporte e para as empresas. Então, se a entidade não fizer isso, ela vai ter vida curta. Ela vai fazer uma vez só. Então, assim, a SEDEC vai completar sete anos agora. Nunca tivemos problema com isso, graças a Deus. Eu valorizo muito essa questão de você receber o recurso do governo, dar oportunidade, porque o governo, ele renuncia. As empresas avaliam o projeto, pô, vou investir. E ela fala, pô, não, pô, essa entidade, graças a Deus, hoje nós temos, os nossos patrocinadores são quase os mesmos do início. Ou seja, você criou uma credibilidade para a manutenção do trabalho. Isso, se criou uma credibilidade. Então, as entidades que criam essa credibilidade sempre vão ter projetos. Mas o quanto atrapalha essas ONGs que não fazem o trabalho correto? O quanto que você vai lá bater na porta ou mostrar o seu projeto, ó, tem um projeto provado aqui, tal, tal. Você não quer apoiar, ah, mas olha, um ano passado eu fui investir, aconteceu isso, me enganaram. Reflete, 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 de empresas que eram tradicionais em captação de aporte em entidades e por causa de um fato desse, fala, olha, nós tivemos, porque na verdade as empresas, elas têm dois setores, o marketing e a sustentabilidade. Então, só que eles prestam contas para a diretoria. Aí a diretoria vê a empresa envolvida num escândalo, fala, parou. Não vamos fazer mais esse tipo de trabalho. É triste, porque você acaba deixando muitas crianças desamparadas. Hoje nós atendemos 700 crianças, eu acho que é fruto de um trabalho bem feito. Hoje, as prefeituras procuram a SEDEC para estar desenvolvendo o trabalho. Então, é mais um fator de credibilidade da SEDEC. 700 crianças atendidas, é um número que você gostaria, ou você gostaria demais, ou está até mais do que você nesse momento pode atender? Olha, é um número bom, que a gente atende as crianças com qualidade. Diariamente o atendimento? Diariamente. Tá. Nós atendemos com credibilidade e com qualidade. Tá. Gostaria demais? Lógico, gostaria demais. Mas tudo isso depende do aporte das empresas, delas acreditarem. Porque desde 2015, o terceiro setor vive uma dificuldade muito grande por conta da situação... Financeira do país. Do país. Então, isso reflete. Então, assim, o governo do estado é ICMS. Então, é Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Sim. Se a empresa não vende... Não tem. Não tem como ela aportar. Ministério do Esporte, tanto o Le Rouanet, que é artístico, e o Ministério do Esporte, que é esporte. É IR, que é Imposto de Renda. Se ela não vende, ela não tem imposto. Sim. E tudo isso reflete. Está havendo uma melhora, a gente está sentindo que está havendo um reaquecimento da economia. Eu acho que isso vai melhorar. Mas, afetou bastante. Faz uns três anos que a gente sente pesado isso. Entendi. E quando você trabalha aí, você falou Mauá e Caieiras. Mauá é um espaço físico de vocês ou vocês utilizam instalações públicas? Na verdade, são instalações públicas, por exceção de espaço. Ah, e na verdade, são três cidades. Santo André, Mauá e Caieiras. Ou seja, dois na região da BC e outro do outro lado, né? Do outro lado. A gente gostaria, a gente até recebeu proposta, no início, de um dos nossos patrocinadores de ir para Maceió. Ah, é? Para Maceió. Não rolou ainda, mas eu gostaria de quebrar essa barreira do estado de São Paulo. Chegar a longe. Chegar aos estados. Entendi. Existem entidades aí de altíssima credibilidade, como o da Ana Moser, que eu acho que faz um trabalho sensacional. O da Paula, da Médica e Paula, que é o passe de mágica, fantástico. O da Janete também. Sim, a Janete. São pessoas que eu me espelho para fazer o meu trabalho. E o quanto ajuda você ter vivenciado o esporte, Vladimir, como atleta, como jogador, até para apresentar um projeto, até para você desenvolver esse trabalho. O quanto ajuda isso? Não tem, entre asas, um forasteiro, um cara que não sabe o assunto e está lá para tentar fazer um trabalho. É que, na verdade, existe uma vantagem, por quê? Às vezes, a pessoa tem a vontade, ela institui... Mas não tem o know-how. Não tem o know-how de como você executar o projeto. No começo, logo no começo, quem dava aula era eu. Eu que dava aula para as crianças. O país foi crescendo, crescendo. Nós conseguimos... Agora tem outros professores. Outros professores, nós temos coordenador. Então, a gente criou um corpo, né? A gente criou um corpo. E as parcerias são fantásticas. Agradeço muito à Prefeitura de Mauá, à Prefeitura de Caieiras, à Prefeitura de Santo André, pela sessão do espaço e acreditar no nosso trabalho. Até aproveitando, já que está chegando no final do primeiro bloco, para quem quiser saber mais informações, como que faz, hein, Vladimir? Entre em contato com o nosso e-mail, é acedec.org.com.br. Acedec.org.com.br. Isso. Isso, legal. Então, a gente vai para o intervalo aqui no A Bola Não Para. E já voltamos, agora sim, para falar da Liga de São Paulo de Basquetebol, como surgiu uma liga paralela para aquele que continua jogando basquete. Às vezes não conseguiu mais um clube, às vezes não tem mais oportunidade para jogar na Liga Oficial. Tem uma liga paralela que mantém o sonho de praticar e jogar o basquete. É muito importante isso. Ele vai contar essa história, o Vladimir, no próximo bloco. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. Estamos de volta. Volta a bola não para para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site canalsp.com.br. E no meu canal no YouTube, se inscreva no canal do Fred Júnior, será muito bem-vindo. Bola não para toda semana falando de esporte para você. Estamos aqui com o Vladimir Pereira Silva, que é gestor da Liga São Paulo de Basquetebol. Até aproveitando, eu já até avisei o Dedé para não ser pego de surpresa. Ele trouxe aqui uma camiseta. Negociei tamanho G, quer dizer que eu estou emagrecendo. Então, isso é importante e vai servir direitinho em mim. E ele aproveitou, gente, depois a gente vai até trazer para vocês uma outra. Para quem quiser também, eu vou depois anunciar a forma como você pode concorrer aí e ganhar essa camiseta da Liga São Paulo de Basquetebol. Eu fico feliz e agradeço o Vladimir pelos presentes. Um para mim, eu vou poder jogar basquete com a camiseta. Os caras vão ficar com medo, né? Vamos ver, pô, esse cara joga na Liga de Basquete. Vladimir, eu quero que você fale da criação da Liga de Basquete. Como que surgiu essa ideia? Você manter vivo um sonho. Às vezes não é como o cara queria, o jogador que eu sei de jogar grandes competições, grandes jogos, mas você mantém esse sonho vivo com grandes competições, com grandes jogos, mas de uma outra maneira, com uma Liga paralela. Como funciona isso? A Liga surgiu de uma proposta de dar oportunidade para os clubes menores, que não têm tanta tradição com o basquete, e também para ex-atletas, e também de simpatizantes com a modalidade. Mais ou menos há uns cinco anos atrás, uma reunião entre ex-técnicos e técnicos, ex-jogadores. Vamos criar uma Liga? Vamos, vamos criar uma Liga. Meu, foi um sucesso. A questão, pô, a ideia, porque muita gente não queria sair do ABC para ir jogar em São Paulo. E muita gente de São Paulo também não queria jogar no ABC. Ela começou no ABC. Ela começou no ABC... Isso em que ano? Em 2014. Então está indo para o sexto ano da Liga. Está indo para o sexto ano. Ela teve uma parada, porque uma das fundadoras, a Cleusa, que é filha do seu baldo, que é uma referência no basquete no ABC, teve uma pausa porque... Ela que foi a idealizadora, na verdade. Ela que teve a ideia da Liga? Da Liga. Porque, na verdade, a Liga não tinha documentação. Ela tinha só a ideia e a vontade. No ano que ela faleceu, nós tocamos, eu fiquei à frente, o filho dela se afastou, que era o presidente. Dois anos depois, eu cheguei e falei assim, Danilo, acho que seria legal a gente instituir mesmo a Liga... Tornar oficial. Oficial. Porque a nossa Liga, nós nos orgulhamos disso, que se não for uma das Ligas, ou a única, que tem toda essa documentação. Ela tem um corpo, um corpo de diretoria, tesoureiro. Ela não é... Agora, a gente fala Liga paralela, mas antigamente ela era paralela. Agora, ela é oficial. Ela é oficial, ela é independente. Porque antigamente era paralela. A gente vê outras Ligas. Quem joga no futebol do salão, eu também que brinco no futebol do salão, existem Ligas. Existem. Ligas. Liga do Batalha, por exemplo, que é uma que a gente participa e é conhecida em São Paulo, na capital. São Ligas que todo mundo sabe que existem, mas não é uma Liga oficial. Não tem seu registro, documentação. Vocês não. Vocês optaram e quiseram fazer dessa maneira. É algo oficial, é isso? Algo oficial. Até sido uma brincadeira, uma piada. Quando eu fui registrar a Liga no cartório, tinha um senhor que estava querendo registrar um clube. E ele falou assim, mas quantos anos tem o clube do senhor? Ah, tem mais de 40. Eu falei, não, mas mais de 40, mas tem documentação? Não. Eu falei, então não tem 40, não tem nenhum, não tem zero. Ele falou, como? Não, porque aí é toda essa explicação. Aí, nisso que eu me atentei. Porque hoje, nós também, a Liga, tem projetos aprovados na Liga de Incentivo Paulista e no Ministério, tem. Só uma curiosidade, qual que é mais fácil para aprovação? Estadual ou Federal? Ou não tem essa facilidade, assim? Não, não existe essa facilidade. Existe a questão... E quando se muda o governo, fica mais difícil, mais fácil? Não, não, não. Porque, na verdade, quem faz a avaliação dos projetos... São técnicos. São técnicos de carreira. Tá. São técnicos de carreira. Independente qual partido, qual candidato, qual político, for assumir. For assumir. Hoje, o Ministério... Hoje, não existe mais o Ministério do Esporte. É a Secretaria Especial de Esportes. E o governo do Estado também, assim... A dificuldade, Fred, no começo, todo mundo sente. Tá. Eu tive a oportunidade e a sorte de ter um amigo meu que me ajudou no começo. Tá. E no primeiro projeto que a gente apresentou... Já conseguiu. Já conseguiu. Que legal. E aportes de empresas legais. Então, assim... Hoje, a gente fala que fazer o projeto para aprovação é que nem arroz, não sai papa. A parte mais difícil é a captação. Tá. A captação. De você apresentar... Você pegar a empresa, olha, a gente já tem o projeto aprovado, você não quer apoiar, você não quer participar. Isso. Porque existem N times grandes, até ligas importantes no estado de São Paulo, ou no Brasil, que tem trabalho feito e não consegue fazer a captação. E porque existem N fatores. Alguns fatores é assim, olha, o suporte é lindo, maravilhoso, mas não está de acordo com a ideia que a gente pensa da empresa. É um não delicado, educado. É um não delicado. Às vezes, empresas deixam, meu, até milhões. Porque, assim, a renúncia, ela funciona assim, governo de estado, 3% do CMS. Pô, tem empresa que tem milhões, 3% são milhões da empresa. Sim. E eles falam, não, nós não... Não interessa. Nós não somos partidários desse tipo de trabalho. E acabam deixando de fazer. Eu acho que seria uma maneira maravilhosa de fomentar o esporte. O esporte Clube Piras e o Paulistano, hoje, são clubes que usam muito. Eles usam? Usam muito. Principalmente, porque tem o facilitador, né? O sócio. Sim. Então, são sócios... Então, clubes que têm empresários grandes e têm esse tipo de facilidade. Mas são empresas, são clubes que são fantásticos na questão de elaboração, de prestação de contas. Então, são outros clubes também que eu me espelho muito nessa questão. Eu tento me espelhar em pessoas que fazem a coisa certa, a coisa andar legal. E você contou aquela história do cartório e tinha um senhor que ia contar do clube e você acabou? Aí eu falei, nossa, cheguei na hora certa. Então, aí eu regulamentei toda a liga e... Ali ela começou do zero também, né? Aí ela começou do zero, porque até então ela tinha dois anos de existência e eu comecei do zero. Do zero. Aí que nós começamos com a ideia. No primeiro ano, nós tivemos 14 times. Só adultos? Só adultos. Masculino. Masculino. Sem feminino, sem garotado. No terceiro, 23 masculinos e 8 femininos. Isso compreendendo a região do ABC e capital? ABC e capital. Tá. Grande São Paulo. É, grande São Paulo. E fora as equipes de base, sub-17, sub-15 e sub-21. E aí os jogos como que eram? Existiam quadras determinadas? Todos num local só. Um local só. Essa é a grande vantagem da liga. Ela faz os campeonatos, né? Tá. Num local só. Onde que é normalmente? Nós realizávamos os nossos jogos no Nacional, no Clube Nacional. No Clube Nacional? É. E partimos agora para o Centro Olímpico. Tá, no Ibirapuera. Ali, no Ibirapuera. Legal. Meu, instalações fantásticas. Então, assim, nós temos a vantagem de sempre saber aonde nós vamos jogar. Tá. Então, 2018 nós tínhamos 14 times, 2019, 55. 55. 55. Masculino, feminino e jovens. E categoria de base. E esse ano nós vamos tentar superar esse número aí. Legal. Masculino e feminino engloba muito mais jogadores que já atuaram em clubes e buscam espaço? Isso. É. Principalmente o feminino. É. O masculino tem essa questão dos ex-jogadores, mas também tem a questão do esporte participativo, do cara que é simpatizante. O cara que gosta do basquete, quer praticar jogando. Tem a emoção numa competição. Ele participou, vamos dizer que ele participou de categorias de base. Tá. Tem uma noção, mas não seguiu. Mas não seguiu. Mas quer sentir na pele aquele gostinho de um jogo contra, um aniversário. Isso, isso. A maioria são pais de família. Então, assim, é um... Tem outras funções. Outras funções. E levam a família, levam os filhos. São pessoas que vivem o basquete, que respiram o basquete mesmo. Mas o nível da nossa competição, eu percebo que cada ano que passa... Tá crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo. Nós disputamos o último campeonato aí. Eu acho que tinham equipes que poderiam, com mais duas pecinhas, disputariam uma liga de desenvolvimento. Tranquilo. Tranquilo. Que legal. Tranquilo. E das mulheres, você ia falar, são mais ex-jogadoras do que... Mais ex-jogadoras. Aí não são tão simpatizantes. São meninas que... O clube fechou, ou parou de jogar. Ou parou de jogar. Então, são ex-jogadoras mesmo. Algumas são até praticantes de 3x3. Tá. Mas eu percebo que a grande maioria são ex-jogadoras. Como que você tá vendo o basquete nesse momento, Vladimir? Já foi o nosso segundo esporte no país, né? Era futebol, basquete, depois vôlei. O vôlei assumiu a condição e é o segundo esporte do país. O tênis tem seus altos e baixos. Natação teve seus altos e baixos. Judô. E o basquete tá tentando ressurgir de alguma forma, né? A gente sabe que a NBB tá ficando cada vez mais forte. A liga feminina tá crescendo. Só que a gente sente dificuldade ainda e as seleções não conseguem ainda fazer com que o torcedor volte a acompanhar o basquete como acompanhava antigamente. A gente percebe muito mais o torcedor preocupado em ver a NBA do que realmente o basquete nacional. Como que você vê o basquete hoje, Vladimir? Eu vejo que tá tendo uma renovação na questão da parte administrativa, que eu acho que era o que tava pegando. Da gestão. A gestão. Eu acho que a gestão da CBB hoje, com o Gui Peixoto, deu um salto muito grande. Também de credibilidade. Sim. Por ele ser um empresário super bem resolvido na questão financeira. É um cara que vivenciou o esporte, vivenciou o esporte profundamente. Tá cercado de pessoas que confiam no trabalho dele, nas boas intenções dele. E eu acho que, assim, eu acho que tem que ter uma sequência. Eu acho que falta uma sequência. Quando nós falamos, assim, que o basquete foi o segundo esporte no Brasil, eu acho que, assim, na questão mundial, o futebol é uma coisa à parte. Sim, sim, sim. É uma coisa à parte. O vôlei é na questão de resultados, porque eu tenho um sobrinho que ele pratica vôleibol profissional. Se você ver um paulista hoje de vôlei, não tem tantas equipes assim. Mas na questão de resultados internacionais, não tem o que questionar. O handball, talvez, fez a lição de casa antes que o basquete, que trouxe um cara de renome, que conseguiu, conquistou um título internacional de peso. E é a maior prova do que é a gestão. É a questão da gestão. Então, assim, eu acredito muito no trabalho que está sendo feito. Eu acho que está se dando a importância que tem que se dar a categoria de base. Eu acho que a categoria de... Se você não dá a importância para a categoria de base, não tem como você colher frutos lá em cima. Não tem como. Então, eu dou os parabéns para o Gui, para a CBB. E eu acho que tem que ter a continuidade desse trabalho. Porque, a princípio, ele resolveu um monte de problemas administrativos para começar a fazer o trabalho. Então, assim, eu dou os parabéns. Legal. Vladimir, prazer conhecê-lo, conversar com você. Sucesso para a Liga São Paulo de Basquetebol. Parabéns pelo trabalho à frente da ONG. A gente sabe que não é um trabalho fácil, é árduo. Não só de captação de recursos, para organizar a forma como vai se trabalhar a ONG. Os garotos, as crianças, cada um vem com o seu histórico. Não é fácil. A gente sabe que não é tranquilo assim. Não é, não é. Mas, parabéns. E que você consiga, com seus sonhos, através do basquete, através do esporte, ajudar muita gente. Aquele que quer sair do momento ruim, onde vive, onde mora, do crime, para não ter a chance de entrar para o lado do crime e para aquele que ama o basquete e que vê através da Liga a chance de continuar sonhando, conquistando, vencendo ou perdendo, mas tendo na pele, sentindo o gostinho de praticar o basquete. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Pode falar. Aos telespectadores. A Braskem, que está à frente dos patrocínios, a Electro, a Coppe. E é só agradecer. 2019 foi um ano excelente, tanto para a Liga quanto para o nosso trabalho. E 2020 será também. Com certeza. Legal. Prazer. Muito obrigado. Agradecendo o Vladimir Pereira Silva, ele que é o gestor da Liga de São Paulo de Basquetebol, foi nosso convidado hoje na edição do A Bola Não Para. Que volta na semana que vem, sempre falando de esporte para você. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.